Bom dia, bom dia! Agradeço a vocês que acessam o meu canal, assistem meus vídeos. Meu nome é Aguirre Faria, falando diretamente de Guaratinguetá, Vale do Paraíba, interior do estado de São Paulo. E vamos vocês comigo, em Lorena, mais uma entrega. Já estive lá de manhã, só que a GoPro estava sem bateria, o lerdo aqui esqueceu, né? Carregá-la, colocá-la para carregá-la. É agora sim. Então, vamos que vamos, voltar logo para mim, para não passar do meu horário de almoço. Segurar aqui, não vou ultrapassar a faixa contínua não, uma, não é? Aqui é lugar perigoso. Outra, tem a câmera ali, olha. Olha aí, olha aí para você ver. Pode vir uma multinha para a gente, né? Chocolate, caminhão de chocolate. Legal. Fio, espera um pouquinho, deixa o cara da moto ir embora. Olha o ninho. Esse carro é bom. Nossa, um no milho. O carro é forte. Lorena, estamos chegando, né? Pertinho, pertinho. São só oito, nove KM. Facinho, facinho. Ah, boicinho. A gutra e a gutra e a gutra e a gutra. Um abração para o Caio de Piquete. Pediu para me mandar um salve para ele. Bom dia, Caio. Uma ótima semana para você. Com muita saúde e paz, irmão. Que sem saúde e sem paz, né? Tem jeito, não. Bom, aqui não tem câmera. Então, nós dá aquela acelerada, né? Não tendo câmera, nós abusa um pouquinho. Um bocadinho, um bocadinho, um bocadinho só. Vamos nós. Pode segurar. Pode segurar, sem chance. Se é ruim, pode vir segurando, que é osso, irmão. Segurar a bicha ali, está ferrado. E vamos à nossa entrega, né? Inscreva no canal do Bairro Rodrigues, de Aparecida. Gente boa. Pode inscrever no canal dele. Se você tiver um canal também, será retribuído. Todos esses que eu estou falando aqui, pode inscrever no canal dele. Todos deles, né? Tudo gente boa. Eles retribuem a inscrição. Marcelo da CB500, do Rio de Janeiro. Chaga 69, Oliveira. Gente fina. Marcelo da CB500, do Rio de Janeiro. Marcelo da CB500, do Rio de Janeiro. Marcelo da CB500, do Rio de Janeiro. Gente boa. Gente boa. Chaga 69, Oliveira. Parazim da XJ. Gente boa. Pode inscrever no canal dele também. Será retribuído. Inscreva no canal também. Diego Tornadeiro, de Pindamonhangaba. Gente boa. Inscreva no meu canal também. Vocês serão retribuídos. Retribuído. A GF300. Bezerrinho. Olha o churrasquinho aí. Gordinho, gordinho. Inscreva no canal também. Fabiano da MT07. Você será retribuído. Deixa eu dar uma olhada aqui. Calma aí. Celular tocando. Deixa eu ver aqui. Meu Deus. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. E aí 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 Vamos nós, né? Liberado, liberado E aí E aí E aí E aí E aí Seu João Lorena, 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 Liberado Que tem que ficar esperto A cidade é plana O que tem de ciclista Não está escrito Escreva no canal também Do Micael Silva De Portugal Escreva no canal também E aí 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 Escreva no canal também João92 De Canas No canal No canal do Dedé Da Hornet Daqui de Lorena Abração Dedé Ótima semana Para você Com muita saúde Muita paz Tô chegando Tô chegando Bairro da Olaria Vamos lá na Olaria Vou ter que virar aqui à esquerda Aqui, ó A passagem é aqui, ó Aqui é onde nós cortamos caminhos Aqui corta caminho, ó Setinha para a esquerda Ó o churrasco aqui, ó Ó quanto churrasco Ó o trembão Boi no rolete Boi assado Lá em Minas, em Cristina Quando tem a festa lá Eles assam o boi inteiro Abre o boi, né Mata o boi Limpa ele Arranca o couro Põe dentro do boi Um carneiro Dentro do carneiro Coloca uma leitoa Não é leitoa pequena Depois, ó Tempera Tá tudo temperado Tudo joinha, ó Fino estampa Deixa o bicho assando lá Só no calor Dois dias Tá lá rolando o bichinho Depois, tio Jesus amado Só fatiá-lo Tô no lugar errado Sei que eu tô no lugar errado Mas não vou voltar pra achar outra rua, não Nunca passei aqui Acho que entrar lá na outra Mas tá bom Nós já achamos o caminho lá já Errei só a rua O lugar É mole pra nós Vamos ver se tem saída aqui Tem Pra cá Bom dia, irmão Tá com a cara meio fechada Meio brabo Para com isso, irmão Segunda-feira linda, bonita, maravilhosa Sorria Deixa acontecer naturalmente Falou pra vocês Tô chegando aqui na casa Pra deixar Desculpa a tos Deixar material Falou Até o próximo vídeo É nós Fui